E a menina falou pra mim assim, pelo amor de Deus, eu não fiz isso não, eu não fiz isso não. E cheguei no Léo, já esbafurida meio assim, e falei assim, e belisquei eles, assim, sabe? Eu não sou de fazer isso não, mas esse dia eu acho que minha raiva assim, veio assim... Extrapolou. Extrapolou, é. Ela puxou a dona Carmen, não tem beliscão doído. Aí eu peguei e dei um beliscão e falei assim, o que que é isso? Eu tava de fono pra entrar já, olha que incentivo o marido cantar. Eu não fiz isso depois do show. Gente, mas olha que coincidência isso. Não, é. Aí eu falei, pelo amor de Deus, quem entrou aqui agora, depois, foi a Jéssica, a Jéssica que me deu um beijo aqui. Foi, me deu um beijo. Mas olha que coincidência, a menina saindo, ele com a boca de batom, segurança nenhuma, às vezes não viu, não limpou, e eu cheguei bem na hora. Aí eu fui e falei assim, ele falou, Poliana, foi a Jéssica, minha filha, que deu um beijo de batom e tal. Aí eu falei assim, vou ficar atrás da Jéssica, pra ver se ela tá de batom vermelho.